RFI Convida de Medeiros que prepara a estreia de novo espetáculo em Paris Bom dia Maria Olá, bom dia O espetáculo que você estreia no dia 25 de fevereiro aqui no Teatro Odeon em Paris, um anamor impossível, um amor impossível traz no mínimo quatro figuras femininas muito fortes, você a atriz Boulogia que é ícone do cinema do teatro francês a diretora Célie Pote que se afirma como um dos grandes nomes do teatro europeu e a autora premiada Christine Angot O tema da peça também é feminino e não é a primeira vez que você o aborda você já o fez na peça Os Nossos Filhos no documentário Repare Bem nós estamos falando do encontro embate entre mães e filhas é difícil falar desse lugar desse desencontro por que esse tema parece te interessar tanto? Olha, é muito curioso, talvez eu sou mãe de duas filhas também mas te juro que eu não fiz do propósito, mas é verdade que esse tema de há uns anos para cá tem sido o tema de muitos dos meus trabalhos começou certamente com o Repare Bem que foi um documentário que dirigi para a Comissão de Anistia e Reparação sobre a Denise Crispim e sua filha Eduarda e a relação difícil entre elas com a questão das perseguições da ditadura militar no Brasil e a recuperação de uma identidade e depois com a peça Os Nossos Filhos da Laura Castro que a gente apresentou um pouco por todo o Brasil aí também a relação mãe e filha mas é engraçado que aí eu fazia a mãe da Laura e agora chego aqui na Europa e aparece este projeto que é um projeto magnífico outra vez uma relação intensíssima de mãe e filha escrita pela Christine Ongot a Christine Ongot é, penso, uma das autoras mais importantes neste momento da literatura francesa ela tem um lugar muito particular muito próprio ela tem uma personalidade muito forte e a obra dela grande parte trata do trauma terrível que ela viveu porque ela foi abusada e mais do que abusada pelo pai e neste romance que é lindíssimo Anamor a Possível Um Amor Impossível ela trata essa questão pela perspectiva do amor entre a mãe e a filha ou seja como se sobrevive a um trauma tão terrível como pode sobreviver o amor puro absolutamente puro entre a mãe e a filha ela teve uma infância maravilhosa uma infância feliz com aquela mãe e a tragédia aparece na vida delas e como sobreviver a isso então é um texto muito belo no qual desta vez a sua filha Perfeito Você está trabalhando também você terminou você me disse a adaptação para o cinema da peça Aos Nossos Filhos da Laura Castro uma brasileira com a qual você ficou em cartaz durante 3 anos no Brasil em que pé está o projeto hoje? O projeto está bastante avançado a gente adorou fazer a peça foi maravilhoso porque fomos realmente do norte ao sul do Brasil na verdade estivemos desde Porto Alegre até Fortaleza no Rio em São Paulo enfim Belo Horizonte e foi um projeto muito bonito e é um texto também muito interessante então claro como eu sou do cinema eu rapidamente pensei ai Laurinha vamos fazer um filme vamos desenvolver esta história e é o que a gente tem feito e agora agora estamos já sei lá na décima versão do roteiro e estamos prestes eu penso a filmar o Oxalá a gente filme este ano 2017 aí eu já não farei o papel da mãe porque eu realmente não tenho ainda a idade do papel no teatro no teatro dá para a gente mudar de idade na verdade aqui nesta peça Ana Amorra Possível eu faço o papel dela dos 8 anos aos 50 anos e isso é possível no teatro mas claro no cinema não então tenho muita alegria em que o papel no cinema aos nossos filhos seja feito pela Marieta Severo Perfeito a sua presença transversal nas artes que eu estava falando antes diz muito sobre quando a gente vê o seu percurso tem literatura tem TV tem cinema cinema de várias em várias línguas diferentes você tem uma característica de escolher os seus projetos não tem isso na sua tem uma margem de escolha sem dúvida mas depois eu considero que a a carreira de um ator tem muito de milagre muitas coisas chegaram apareceram assim na minha vida como a própria Laura Castro como este projeto de repente a Cristina Angou onde eu vou perguntar para ela porque ela pensou em mim porque apesar de tudo eu estou fazendo o papel dela e claro que não é ela já é um papel já é uma ficção já é outra coisa mas por que razão ela me telefonou eu não sei eu fiquei muito muito honrada falando dessa peça ela aborda temas como é como é eu já estou no francês um pouco polêmicos por exemplo não só a relação de embate entre mãe e filha mas também a adoção de uma criança por um casal lésbico nós estamos falando da Laura da peça da Laura Castro aos nossos filhos como foi tratado esses temas no Brasil atual foi tranquila o público interagiu bem com esses temas ou foi complicado como foi foi super bem na verdade porque o Brasil em muitos aspectos é um país que está adiantado até em relação à Europa sobretudo por exemplo dessas questões de novas formas familiares e crianças nos casais gay a legislação é muito mais justa que aqui pelo que eu sei acho que ainda não mudou aqui mas realmente lá por exemplo os filhos da Laura e da Marta eles têm duas mães juridicamente tudo está direitinho tem direito à herança pronto são absolutamente reconhecidos pela lei o que não é o caso em muitos países da Europa ainda tá certo eu queria saber você nasceu em Lisboa você passou a infância na Áustra voltou para Portugal após a revolução dos escravos se formou em filosofia na Sorbonne onde é a sua casa hoje é Paris é o Brasil a minha casa é o planeta eu não acredito muito nas fronteiras acho uma coisa que não tem muita razão de ser e devemos defender todo o planeta como nós e quando a gente fala em Brasil sem pensar muito qual é a primeira imagem que te vem na cabeça ou o primeiro sentimento vai mudando né mas agora ando muito sambista agora para mim é Arlindo Cruz muito obrigada Maria de Medeiros nós conversamos hoje com a atriz portuguesa Maria de Medeiros muito obrigada obrigada